Eu cheguei em casa Eu fiz comida ainda Uma e meia da manhã Aí eu fudei estar num quarto Que não tem ninguém Aí disse que minha mãe foi lá Aí falou Ei, você tá bem? Eu falei Não, tô bem mãe Tô bem Você não bateu o carro não Olha a foto aí Você não bateu o carro não Aí disse que minha avó Minha tia Minha tia que abriu a foto Falou Doris, você tava com Puro álcool Quando eu vi a foto Puro álcool Sem isso eu não falo nada Desgraça O que aconteceu não, pô Aquela casuada E eu posso estirar aí Ficar mexendo lá, pô Moço, eu te acordei na casa de Breno, pô Acordei na casa de... Quando eu olhei pra janela É um susto Onde é que eu tô, pelo amor de Deus Aí eu... Ah, tô na casa de Breno Aí eu fiquei de boa Aí eu saí pra comer Aí eu saí pra comer alguma coisa, tá ligado? Na casa de Breno Aí eu fiquei bom Aí vim pra cá Aí os caras estavam jogando É que eu vou também Não, eu fiquei aqui de boa Fui pra casa de Filipinho Fiquei lá na casa de Filipinho Até almocei lá, tudo é, melhorei lá Aí a gente foi pro shopping A gente comeu aquele balto de frango Um balto de frango Do Lug Lug's Fiquei zerado, pô A gente foi pro cinema Agora o outro foi mais A gente foi parar na casa de Renato Dormiu na casa de Renato, pô Foi, todo mundo Foi massa E ela se bebeu? E ela se bebeu? Não, ela se bebeu não É, só o Renato Renato tá beba, moça Engraçado Primeira Panorama Oi Joga Joga Ó Boa É bom, mãe É bom de bola, pô Tá salvo, Felipe Esse peitão feio Que porra foi essa? Dezoito... Que porra foi essa? Dezoito... oi cabeça de arromba e nego Itaberaba oi cabeça de arromba Tá registrado Boa Cabeça de arrombar navio da peste Mochila! Cabeça de arrombar navio da peste Cabeça de arrombar navio da peste Ae! A outra Vou rali! Cabeça de arrombar navio da peste